é lançada no Brasil em 1972 aí o SP2 é um ícone mundial cara isso mesmo ícone mundial carro que é apaixonado por ele no mundo inteiro por mais que ele tenha sido aí feito apenas para o mercado brasileiro é um veículo aí que tem várias partes do mundo já que várias pessoas aí compraram esse carro e levar para os seus países de origem para tunar e fazer várias modificações é infelizmente SP2 e teve um curto período de tempo aí ele só foi de 1972 até 1976 só que ela chama a atenção de muitos apaixonados pelo SP2 aí é o fato da Mercedes ser lançado um veículo aí uns traços bem semelhante ao SP2 alguns apaixonados aí dizem que a Mercedes copiou SP2 já outros aí dizem que ela tentou copiar a Porsche porém ambos os três são bem parecidos lançada no Brasil aí conhecido como um picape formigão foi lançada no Brasil em 1978 com carroceria de fibra de vidro sobre chassi mecânica da Volks a Cybertruck brasileiro ficou conhecido como o Cybertruck brasileiro depois da Tesla ter lançado é essa picape Cybertruck dela aí o veículo aí lembra um pouco tem uns traços meio parecido né também por mais que esse veículo brasileiro é de 1978 e o reportagem notícias aí na mídia brasileira devido a ter um pouco semelhança aí que a picape da Tesla isso mesmo tem alguns amantes aí do veículo dizem que é uma cópia tal óbvio que não né mas muitos dizem que lembra sim que a Tesla aí copiou a a nossa picape formigão e quem gostou se inscreva no canal tamo junto fui